Hoje é dia de BMW, bebê! Bora botar esse motor no lugar! Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Começando mais um super vídeo aqui. Vocês viram o vídeo passado, a montagem desse motor, dessa Beamer aqui. E ficam com os vídeos da semana que ficaram meio sem ordem, né? Então hoje, no vídeo de hoje, na data datada de hoje, nós vamos instalar esse motor na Beamer, ok? Eu quero mostrar pra vocês, lembra aquelas duas mangueirinhas que era uma fortuna? Que deu quase 5 mil reais lá na concessionária, aquelas mangueiras lá na turbina, olha ali ó. Ah, gambiarra maravilhosa! Thermotape e arame pra alta temperatura aqui, aquele arame inoxidável, que não enferruja, e o termotape, ó, vai ficar chuchu beleza. Então já economiza pro cliente aí, fica a mesma coisa, não é diferenciada. A mangueira tava boa, só a proteção térmica que estava ruim, então a gente compra a termotape, arame inoxidável, e faz o trabalho como se a gente estivesse fazendo o enrolamento de um downpipe aí, ou uma caixa quente num carro super preparado. Bom, vamos lá, começar a tirar aquela corda dali, instalar o conversor de torque, que removeram, não sei o porquê, são uma M gigantesca que fizeram aí. Vou instalar esse conversor de torque, ele tem um, dois, são três níveis de encaixe ali, tem que encaixar ali bem, senão depois dá um belo desgraçado. E começar a ajeitar aqui, subir a fiação pra cima, as coisas tudo, pra gente começar a instalar aí o motor nessa Beamer. Vai dar trabalho? Claro que vai, nunca é fácil, né? Pra nós, nada é fácil nessa vida, né, turma? Mas vamos lá, a gente vai conseguir. Ela ficou chique demais, né? Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui, a bancada aqui tá quase vazia já. E a minha bancada de adova, olha a minha bancadinha nova, que coisa linda que ficou. Vocês vão ver o resto que eu vou construir aqui ainda. Aí sim vai ficar pra vai. Vamos lá, bora instalar esse motor no lugar. É isso aí. Bom, turma, vamos lá tentar encaixar esse motor no lugar agora, né? Finalmente a gente vai conseguir levar esse carro pros seus finalmentes aí. Pensa no motor que deu trabalho, um motor que foi bem complexo de montar, um motor que tinha muitos erros, um motor que deu muito BO durante o processo de reconstrução dele. Então fica aqui minha dica pra todo mundo. Não procure um mais barato. Procure aquele que tem capacidade técnica a resolver. Obrigada. 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 Se inscreva no canal. Então é isso aí rapaziada, vocês viram aí a instalação desse motor BMW F30 N20 Turbo, código do motor é N20B20, tá? Agora é terminar de parafusar as coisinhas lá atrás, botar todos os parafusos da volta, os parafusos do coxinho já estão no lugar, ligar toda essa fiação que tem aqui, tem que fazer toda a fiação ligar, toda a parte hidráulica, toda a parte de arrefecimento, fazer todos os módulos conversarem de novo. Aí sim a gente pode começar a ensaiar, dar uma partida nesse motor. Bom, mas acredito que isso aqui vai ficar para um próximo vídeo, né? Porque olha só, agora a gente tem que entrar nessa parte aqui e botar todo o catalisador, que não tem como colocar agora. A parte da frente nós temos toda uma logística aqui, deixa eu ver se eu aumento a luz aqui. Toda uma parte hidráulica aqui tem que ser instalada ainda, tem que fazer a limpeza do arrefecimento, tem que colocar o coletor de admissão que vai nesse ponto aqui, com toda a fiação superior e inferior, ligar os aterramentos, e aí sim, e aí sim a gente termina. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou botar a correia de acessórios, o termite parafuso ao compressor, as coisinhas tudo, aí no próximo vídeo vocês vão acompanhar aqui a instalação de coletores, fiações e outras coisas, acabando minha bateria, e outras coisas aqui, e a gente vai dar a nossa primeira partida já com as programações necessárias, tá bom? Fechou, turma? E é isso aí, turma, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, já se inscrevam no canal, compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, Joga lá no grupo das BMW, vamos ver se a gente dá uma viralizadinha nesse vídeo também, tá bom? Bom, quem for instalar esse motor aqui, lembre-se, a parte do conversor tem que estar bem lá dentro, tá? Aí você vai erguer bem o câmbio, vai entrar com o motor inclinado, é bem chatinho porque ele trabalha em ângulo ali, você vai entrar, encaixou tudo, botou os dois parafusinhos, já bota um parafuso entre o motor e câmbio, já pode soltar tudo e começar a montar o restante. Não é tão difícil assim. Quem um dia for retirar esse motor aqui, lembre-se de uma coisa, a flex plate e o conversor são de aço, eles costumam enferrujar. Então por mais que você solte todos os parafusos, ele pode ter ficado colado. Então por baixo do motor, com uma chave zentificando, você vai descolando e você vai soltar a flex do conversor. Quando o conversor girar livre e não tiver colado na flex, você remove o motor, senão você corre o risco de quebrar a bomba de óleo do câmbio e daí é um prejuízo bem salgado aí para a oficina, tá bom? Meu muito obrigado, ficamos com essa cena, até o próximo vídeo, no próximo a gente funciona e anda com ela. Fui! E aí